Eu sou assim, nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, nem sou sedutor, não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada, você precisa entender É que eu não sei dizer, só sei que eu te amo demais As noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavras valem menos que um olhar, meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés, eu vou te deixar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender, é que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei dizer te amo, te amo As noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo Amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo As noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo, te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu sempre te procuro Bem dentro do meu coração Eu vou seguindo as marcas Deixadas pelo teu amor Teu beijo, teu sorriso Carícias que eu preciso Sentir na pele o teu calor Um sonho, uma leitura Palavras de ternura Saudades da tua paixão Tudo me lembra você Na luz de cada amanhecer Teu olhar eu procuro Tudo me lembra você No escuro do anoitecer Meu amor eu te juro Tudo me lembra você Eu sinto a tua falta Eu sinto a tua falta E não me lembra você Eu sinto a tua falta E não me lembra você Me rendo em outros braços Para fugir da solidão Tudo me lembra você Tudo me lembra você Me invade um sentimento De culpa no momento E existe só uma explicação Tudo me lembra você Na luz de cada amanhecer Na luz de cada amanhecer Teu olhar eu procuro Tudo me lembra você No escuro do anoitecer Meu amor eu te juro Meu amor eu te juro Tudo me lembra você Sei que estou na estrada perdido E o meu ponto final é você Mas ainda não estou vencido E no fim do caminho Eu te amarei outra vez Ah.. Eu te amarei outra vez 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 Se a vida inteira você esperou um grande amor E de triste até chorou Sem esperança de encontrar alguém Fique sabendo Que eu também andei sozinho E sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho Se na sua estrada Não houve flor Foi só tristeza, enfim E em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim Vou, vou confessar então Meu coração Não quer mais existir E os meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir Por isso foi que eu decidi Não fico nem mais um minuto Aqui eu vou Buscar o meu amor O meu amor O meu amor Eu, eu nunca tive alguém Agora vou Olhar você, meu bem Guarde o meu coração Guarde o meu coração E nunca mais eu vou deixar você dançar E nunca mais eu vou deixar você dançar E nunca mais eu vou deixar você dançar Tão só Tão só Ex, tá vendo eu aqui Só você não sabe que eu te quero Já faz tempo que eu estou te olhando E você sequer olha pra mim Ex, tá vendo eu aqui Só quero um minuto de atenção Escuta a voz que sai do coração Gritando o que eu sinto por você E desde você Perder seu tempo à toa Buscando o que eu tenho em outra pessoa Ouça só da minha boca O quanto é bom te amar Eu não vou ficar largando a própria sorte Se for necessário Chamo o santo forte Pois não quero te perder E outro dia já Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu só quero amar você Ei, se tá vendo eu aqui, só você não sabe que eu te quero Já faz tempo que eu estou te olhando, e você sequer olha pra mim Ei, se tá vendo eu aqui, só quero um minuto de atenção Escuta a voz que sai do coração, gritando o que eu sinto por você E desde você perder seu tempo à toa, buscando o que eu tenho em outra pessoa Ouça só da minha boca o quanto é bom te amar Eu não vou ficar largando a própria sorte, se for necessário chamo o santo forte Pois não quero te perder e onde eu te achar Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto